A Igreja Pentecostal dos Milagres de Cianorte esteve em festa no último final de semana. Aliás, as mulheres da igreja fizeram uma grande festa. Foi realizado no Tempo da Igreja, localizado no Largo Concórdia, saída para São Tomé, o primeiro congresso das mulheres da Igreja Pentecostal dos Milagres. As 12 missionárias da igreja organizaram um evento voltado para o sexo feminino. Foram 102 convites distribuídos para membros da igreja e convidadas. Destaque para a primeira-dama do município, Fátima Bondiordo, que fez questão de participar deste momento. Um dia especial para o Senhor, que destas servas tem todo o amor, adoração e devoção. A gente se reúne para adorar, adorar esse nosso Deus maravilhoso, porque Ele é digno de honra e de glória. E a gente se reúne aqui, fazendo este chá, um do primeiro, mas que vai ser a abertura de muitos outros que estão aí por vir. Porque a palavra de Deus é bem clara, que a mulher sabe edificar a casa. Mas é aqui na casa de Deus que a gente busca a inteligência e essa sabedoria, para a gente estar aí levando a sabedoria para dentro do nosso lar. As convidadas puderam se deliciar de um saboroso chá. Ainda adoraram e louvaram ao Senhor. Houve também distribuição de prêmios, um evento para ficar marcado na história de três anos da igreja. Deus nos deu a graça, que a gente foi programando passo a passo, para chegarmos nesse lugar hoje, para você ver essa festa abençoada que está acontecendo aqui nesse lugar, de mulheres. Mulheres quais o Senhor tem levantado para fazer a diferença nessa terra. Esposas, filhas, mães, as mulheres que edificam a igreja e o lar. Para Bispo Edilson, líder da igreja em Cianorte, uma amostra da força das mulheres de Deus. Isso é para demonstrar a força que a mulher tem dentro da igreja, o potencial que a mulher tem e o papel da igreja, investir na mulher, porque da mulher tem um princípio, o casamento, a sua família, os seus filhos. Então toda a programação que a igreja faz, que a igreja envolve, é voltada o quê? A família, a pessoas, a casamento, a união de pessoas. Então esse trabalho que nós estamos fazendo aí, o primeiro encontro de mulheres da igreja evangélica pentecostal dos milagres, é para isso, é para fortalecer a união, as famílias, os casamentos. E a prova disso é o comparecimento que teve aí, dessa multidão de pessoas, todos que estão presentes aí, compartilhando, como eu e você, somos testemunhas desse trabalho que está acontecendo aí. Parabéns a todas as mulheres do ciclo de oração da igreja pentecostal dos milagres de Cianorte. Assim como diz a canção, firmes na minha fé.